O que é a honra? Não tem um mandamento com honra teu pai e tua mãe, mas a gente vai falar também sobre honra como reconhecimento, devemos ser honrado na terra ou só na próxima vida, na vida eterna? Existem pensamentos que falam, não, nessa terra só é desgraça mesmo, é só deserto, mas eu tenho um dia esperança de com Deus no céu ser honrado e reconhecido, isso pode ser um extremo, mas também tem um outro extremo que fala, o que? Porque eu sou imagem e semelhança de Deus, rapaz, eu mereço ser honrado aqui, mereço ser reconhecido e ter grandes posses e grandes coisas, será que a gente está vivendo muito nos extremos? O que honra quer dizer? Honra quer dizer com posse? Com bem-estar? Ou está falando de reconhecimento? Vamos falar um pouco sobre o princípio da honra, honrar a Deus, honrar o pai, honrar o próximo, honrar o nosso pastor, o que nós aprendemos com isso? Para falar sobre o princípio da honra, recebo ele que é pastor-presidente da Assembleia de Deus Ministério Águas Purificadoras em Paciência, pastor Silas, bem-vindo ao treinado, isso é uma pregação que dói, mas tem glória a Deus, aleluia, não tem não? Verdade, André, às vezes, né? Às vezes, não tem não, não tem não, mas seis pessoas pelo menos glória a Deus. Obrigado, prazer voltar aqui junto com nossos amigos, pastores, daqui a pouco vão estar também sendo apresentados, é um tema muito propício, nós vivemos um tempo de que as pessoas querem realmente serem exaltadas, Nós vemos aí um pouco tempo o cantor Tales Roberto, que ele, pra mim, se exaltou, não estou falando mal dele, acho que, talvez ele foi mal compreendido, mas ele começou a falar que ele era o cara, ele estava acima de todos, da média, juntava todo mundo, não ia dar o que ele é como artista. Então, a gente vivemos uma época assim, as pessoas querem o que você falou, as pessoas não querem só mais serem honradas, querem ser exaltadas, né? E praticamente, daqui a pouco, até idolatradas. Agora, eu entendo que a honra, ela é um princípio de reciprocidade. Por exemplo, a Bíblia diz assim... Já doeu nessas palavras, né? Quem te odeia... Se a pessoa te odiar, você dá o quê? Amor. Né? Amar os que vos odeiam. Se a pessoa te maldizer, você bendiz, abençoai os que vos maldizem, né? Se a pessoa te perseguir, você perdoa. Agora, honra é trocada por honra. A Bíblia não ensina a trocar honra por desonra. Você pode ver que o princípio bíblico é trocar honra por honra. Então, nós temos que honrar aqueles que nos honram. Deus, lá no passado, ele disse pra Saúl... Eu disse que ia honrar a tua casa, mas como tu não me honraste, também não te honrarei. E Jesus, quando mandou os seus discípulos nas cidades... Jesus falou... Aquela cidade que não vos receber e não vos honrar, nem o pó dessa cidade você traz. Por quê? Porque não deram honra a ele. Aos discípulos. E quando Jesus foi à casa de Simão... Ali, aqueles homens ficaram preocupados com o aspecto daquela mulher que foi lá e derramou óleo sobre Jesus. Estilou as lágrimas nos pés de Jesus com o seu cabelo. Derramou óleo sobre Jesus. E aqueles homens falaram... Pô, se eu soubesse quem é essa mulher que está aí fazendo isso com ele... Eles começaram ali a falar e Jesus falou... Olha, o que ela fez, vocês não fizeram. Eu esperava de vocês, que são sacerdotes, que são religiosos... Isso que ela fez, ela me honrou. E até Judas falou... Ah, podia vender esses olhos, dar aos pobres. Deus falou, não, os pobres têm vocês, mas agora eu estou aqui e aquela mulher honrou. Então, eu aprendo o seguinte e coloco isso em prática. Eu honro quem me honra. Se não me honrar, eu não honro. Eita, Deus! Também recebo ele, que é pastor e presidente da Associação Missão Entre Vidas. Pastor Luiz Leite, bem-vindo, alternado, pastor. É um prazer, André, estar novamente aqui com vocês e graças e paz àqueles que nos assistem essa tarde. Na minha opinião, honra, eu vejo a ser associada a respeito. As pessoas, às vezes, confundem você honrar em admirar, em exaltar a pessoa, colocar em lugares que elas não devem estar. E acho que toda honra e toda glória tem que ser dada a Deus. Só Ele é digno de toda honra e toda glória. E eu me preocupo, eu já estou no Evangelho há 23 anos, quando eu vejo, assim, pessoas dando honra demais. Mas há pessoas, só por estarem na mídia, só por estarem fazendo um sucesso um pouco melhor do que aqueles que não tiveram a oportunidade de estar no estúdio, ou de estar na mídia, como alguns até gostariam de estar, não para se promover, mas para... As pessoas públicas parecem que são mais honradas, né? É normal, às vezes, que isso aconteça. É verdade. É interessante a gente levantar esse tipo de fala aqui. A gente vai debater também um pouco sobre isso. Com certeza. Merece ou não merece honra, eu também recebo ele, que é pastor da comunidade evangélica, um projeto de Deus, também é subdiretor de operações da Guarda Municipal do Rio de Janeiro, o Sr. Carlos Cristo, bem-vindo ao Antenados. André, graças e paz, boa tarde a todos, meus colegas, povo de Anchieta, Ricardo, Parque Anchieta, boa tarde a todos, graças e paz. Eu começo, André, a dizer o seguinte, estamos honrando quem tem que ser honrado na nossa vida, que é o próprio Deus? As igrejas, os membros, você entra na igreja para você ver pessoas no meio da pregação olhando o seu WhatsApp, seu Facebook, levanta toda hora. Essa honra está sendo presente na igreja, para com Deus? É isso que eu pergunto também. Queremos muito honrar o homem, mas e Deus, que é o Criador de tudo? Eu assisti a uma palestra de um pastor ocidental, que ele falava o seguinte, que nas suas andanças, ele fez um seminário na Índia, e lá o culto dura cinco horas. Cinco horas e ninguém se mexe, nem para ir ao banheiro, porque o Deus Todo-Poderoso está sendo reverenciado. Então, honra tem a ver com reverência. Tem a ver com reverência. Respeito. Isso aí, tudo isso. Se eu não honro o Deus, que me fez, que me formou, como vou honrar o meu pastor? Meu Deus. Então, eu preciso honrar o meu Deus. Se eu chego no culto, eu vou cultuar meu Deus. Se eu chego no culto, eu não vou estar preocupado em outra coisa. E aí você vê, gente, no culto, nas mídias, nos encontros sociais, o poder cair no Deus falando, e ele está falando com não sei quem. Ele está saindo do culto e falou, o louvor hoje foi fraquinho. Exato. Ele não falou comigo. Foi para ele o louvor, foi fraquinho, você não gostou não. Exatamente. Então, eu começo por aí, André. E é interessante, vamos falar um pouco sobre isso também com ele, que é pastor da Assembleia de Deus, Ministério do Novo Tempo, também apresentador do programa Aviva Rio, pastor Cidney Gomes. E parece que honra não é um ato, ele é um conjunto de vários atos, né? De respeito, de temor, de obediência. Concorda comigo? Assim que a gente honra Deus, porque o que é honrar? É um monte de coisa juntos, então a gente tem que fazer tudo para poder honrar ele. Meu amigo André, meus amigos participantes do antenado de hoje, meu amigo, você que está em casa, minha amiga, liga para mais três pessoas, avisa que o antenado de hoje, põe no Face, que o antenado de hoje é sobre honra, sobre honra, e eu assim já vou puxar falando sobre a venda da honra, é o que a gente tem visto, a compra da honra, é o que a gente tem visto no nosso meio. As pessoas estão buscando tanto, tanto serem honradas, que estão promovendo a simonia no nosso meio. Simonia é o termo que aponta para o fato de Simão o Mágico ter tentado dissimular os apóstolos para comprar aquilo que não tem preço, aquilo que tem valor. E essa é a característica da honra. A honra tem valor para quem tem, para quem recebe, para quem é realmente honrado, porque é algo que você não pega, é algo que você não toca. Essa é, eu creio, que a honra de verdade, sabe? E onde a gente acaba se perdendo no meio disso, e fazendo às vezes com que isso seja tão importante, que acaba quantificando, acaba colocando preço, aí a gente comprando um diploma, comprando algo para ser exaltado, algo para aparecer, para ser honrado diante de pessoas, quando na verdade quem é, é, quem é honrado, é. E na verdade quem precisa muito dizer que é, é porque na verdade não é. Diminui um pouco o que é honra, né? Porque às vezes, por exemplo, se tu falar nesses viés que o pastor Cíntico colocou, eles entendem que honra é reconhecimento. E a coisa está também, reconhecimento é reconhecimento. Você que é visto como pastor, um cara que tem um diploma, você quer reconhecimento. Honra vai além disso, e honra às vezes não tem nem a ver com reconhecimento. Por exemplo, eu me sinto honrado às vezes todos os dias, de vir aqui e ter pastores sentados aqui. Não são pagos para vir aqui, são pastores que estão aqui, são pastores de igreja, têm atribuições na igreja e fora da igreja, às vezes largam o tempo deles com a família para estar aqui no estúdio. Isso para mim, eu falo, pessoal, é motivo de honra. Ainda mais quando vem com uma camisa dessa do pastor Cidney. Mas para você entender, honra tem vários aspectos. Às vezes a visita, a presença de uma pessoa no estúdio, ou na sua igreja, ou na sua casa, é motivo de honra. Isso não tem a ver com reconhecimento. Honra se tudo. Ele tem várias formas. Concorda comigo? E são coisas daquilo que falam, tem como pegar, tem como você quantificar? É, o problema é que as pessoas estão, elas confundem honra com recompensa. A Bíblia diz que a gente não deve esperar recompensa. Está doendo aí, crente? Está doendo? Está doendo. Está doendo em recompensa. O líder, né, do ministério lá qualquer, ele faz um evento na igreja, ele quer que o pastor vá lá no púlpito, e fale, poste no Facebook, para que ele se sinta recompensado por aquilo que ele fez. E a Bíblia diz assim, tudo que façais aos homens, façais como se fosse ao Senhor, ao qual o serviz. E a palavra servo significa, né, na concepção, no vernáculo, aqui estamos com, graças a Deus, com um teólogo aqui, né, nosso Sidney Gomes, que fala o quê? Que é escravo. E o escravo, ele faz, ele não tem direito. Só que as pessoas querem, né, pastor Carlos, recompensa, elas querem ser recompensadas, elas querem ser exaltadas naquilo que fizeram. Mas o Evangelho nos chama ao anonimato. Muitos morreram no anonimato para que o Evangelho fosse propagado na Terra. Mas ninguém quer ficar no anonimato mais. As pessoas querem colocar. A Bíblia diz assim, o que a tua mão direita faça, a esquerda não fica sabendo. E o pastor, às vezes, eu tenho até preocupação de falar alguma coisa no púlpito, porque se eu falar um nome, eu vou ter que falar o nome de todo mundo. Se eu falar o nome de três, o restante vai ficar triste, vai ficar com um biquinho. pô, o pastor não reconheceu o que eu fiz por ele. O pai, então, domingo, sábado, sexta-feira, perdão, fizemos lá um evento na igreja, meu aniversário da pastora. Aí fizeram, ficou linda a igreja. Eu falei assim, irmão, não vou citar nomes, eu quero agradecer a todos que aqui fizeram um pouquinho por esse evento. Se eu cito o nome, meu irmão, depois o problema é sério. Então, esse que é o problema. As pessoas querem recompensa. Honra, a gente até tem, só que muitas vezes a gente não quer só honra. A gente quer algo apalpável, algo não abstrato, mas algo concreto, de fato. Esse que é o problema. Eu volto, André. Eu volto para a igreja. Me volto, eu tiro um pouco o foco do pastor. Perfeito. As pessoas, elas querem estrelato. O que é reino? Reino de Deus é o quê? É se doar? Renúncia. Então, eu me dou. Jesus falou o quê? Quer vir após mim? Quer vir após mim? Negue-se. O que ele falou para o jovem rico? Ah, vai lá. Vem de tudo e vem. Ele veio? Não veio. Então, tinha alguma coisa que prendia ele ali. A pessoa quer isso. O membro, às vezes, ele faz alguma coisa na igreja que quer honra, quer que o pastor fale lá na frente, quer que bote um outdoor que ele fez. Meu amado, se eu estou lavando o banheiro da igreja para mim é honra. Se eu estou lavando a cadeira para mim é honra. Sempre fiz, continuarei fazendo. E eu não quero reconhecimento por isso, ou honra por isso. É um privilégio. É um privilégio. É isso que eu canso de falar. Fazer qualquer trabalho na igreja é um privilégio. Seja do menor aos nossos olhos ao maior aos nossos olhos. Seja eu ser um trabalhador, um obreiro, que estou lá tirando o cesto de lixo do banheiro, do preletor da noite, que é o glamour, que muita gente quer. Na verdade, é isso que a pessoa tem que ter dela quando ela nasce na igreja, quando ela começa a ser, quando ela começa, ela ganha ali a sua certidão de nascimento, que é o encontro com Jesus. Ela começa a ser, tem que ser preparada para isso. Olha só, aqui é tudo por amor. Você não tem que estar buscando honra no que você faz no sentido de reconhecimento, de status, de poder, de estrelismo, nada disso. Porque a estrela é Jesus. Então nós vemos hoje que as pessoas esquecem Jesus e querem dar honra a quem não tem honra, como diz o Sidney. É isso que está acontecendo. Então as pessoas, não, eu fiz, eu fui para isso, eu fui para aquilo, eu jejuei. Já ouvi isso na igreja. Não, eu fiz o jejum de 40 dias, peraí, mudou a concepção de jejum então? Então todo mundo tem que saber? Vai para a porta da sinagoga para você falar? Então vai lá filho e fala. Já ganhou teu galadão. A Bíblia diz que você já ganhou teu galadão. Então são essas coisas que as pessoas querem fazer, mas querem que seja colocado publicamente. Querem honra. Vamos para um rápido intervalo? Depois eu vou falar um pouco da honra do anonimato, crente. Vamos continuar descendo o cajado aqui. Que de fato, vamos falar, você espera recompensa e reconhecimento, é isso que você entende como honra a Bíblia falar de maneira totalmente contrária. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí não, antenados, volta aí já já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.